Homenagem ao dia da mulher no auditório Mirna Tilti. Indivíduos suspeitos são abordados pela polícia em frente ao colégio. Suspeita de atos ilícitos na propriedade escolar. Ex-coordenador do colégio escandaliza os alunos com dança GLS. Agora no Jornal do Coalho. Boa noite. Boa noite. Este ano completa 153 anos da morte do escritor Manuel Antônio de Almeida. Com homenagem, iremos exibir uma entrevista feita em Macaé, dia 5 de outubro de 1860. Porter Marinaldo, direto da casa do escritor Manuel Antônio de Almeida. Obrigada pela oportunidade de nos receber em sua casa. Conte-nos um pouco mais sobre a sua carreira. É um prazer recebê-los aqui. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro em uma família muito mute. Minha mãe, Maria de Almeida, e meu pai, Antônio, era tenente. E faleceu por nós tinha 11 anos. Com muita dificuldade, eu cursei a medicina e acabei não exercendo. Acabei me dedicando totalmente ao jornalismo. Produzi memórias no sergente de milícia, nos folhetinhos do jornal Correio Mercantil, onde trabalhei sobre o pseudônimo de um brasileiro. Uma obra de caráter singular, porque fugia do padrão da prazo romântica do século XIX. Com linguagem mais popular, coloquial e brasileira. Também pertencia à Sociedade Carnavalesca do Rio de Janeiro. Fui professor do liceu de artes de ofício, diretor da tipografia nacional, onde eu acabei por conhecer o embaixado de Assis. No ano dessa entrevista, Manuel procurou iniciar a carreira na política. Quando ia fazer as primeiras consultas entre os eleitores, morreu no naufrágio do navio Hermes em 1861, na costa fluminense. Agora, iremos para um breve intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri